Desliga a televisão no final Drogas me deixando o mundo meio paranormal Sou um cara animal Posso te fuder na cama, na sala, no quintal Espalho meu dinheiro na cama Não ligo pra porra de fama Negó a correria me chama Me beijo com o papo torto, eu faço o que eu quiser Grifo no meu pé, sem entender prazer Nunca canto sobre fé, ando onde eu quiser Deus me deu o dom de saber sufar Mesmo sem ter onda, eu vou tabular Onde você vai? Quando tudo parece que interfere sua paz E quando você cai Nunca é tarde pra poder enxergar e voltar atrás Tudo em minha volta parece vicioso Posso ver um beck que eu já tá com fogo Vou dar vibe, modifico o clima todo Mas eu que faço voltar de novo e de novo Daruta eu não sou seu Só tava na sua vez Por que você briga eu não sou de ninguém A fama me fez ver de perto quem Quem botou fé foi uns três Game make esperto contou nos dedos Hoje minha B porta é Lely Zang Morena rosa, Prada, Milan, no fang Quem botou fé foi uns três Game make esperto contou nos dedos Hoje minha B porta é Lely Zang Morena rosa, Prada, Milan, no fang Onde você vai? Quando tudo parece que interfere sua paz E quando você cai Nunca é tarde pra poder enxergar e voltar atrás Desliga a televisão no final Drogas me deixam no mundo meio paranormal Sou um cara animal Posso te fuder na cama, na sala, no quintal Espalho meu dinheiro na cama Não ligo pra porra de fama Nego a correria me chama Me vem com o papo torto, eu faço o que eu quiser Grifo no meu pé, sem ter prazer Nunca canto sobre fé, ando onde eu quiser Deus me deu o dom de saber se o fai Mesmo sem ter onda, eu vou dar por lá Onde você vai? Quando tudo parece que interfere sua paz E quando você cai Nunca é tarde pra poder enxergar e voltar atrás Era isso? No domínio No domínio No domínio Amém.